Sem neurose, no combate com o estresse, vem comigo, suba o nível, pique mestre, cheguei roubando a cena Não parei, experimentei, mudei o tamanho da fortaleza, marasmo na rotina de caminho Me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira, tanto faz No estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz Fala gente, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais uma live, vocês que estão aí e a galera que está vendo no YouTube Sejam bem-vindos a mais um vídeo, permeza? Então, graças aos meus grandes seguidores aqui que me ajudam há muito tempo aqui a evoluir, a crescer no YouTube Em todas as minhas redes sociais, a gente vai reagir a música que eu já me esqueci o nome É rap do Zabuza de Naruto Que ele já não tá mais presente entre nós Deixa um F aí, por favor, nos comentários Então a gente vai poder fazer o react Porque pra quem não sabe, eu tô fazendo a live agora e eu assisto o Naruto às 19 horas, todo dia em live Então está aí no link da descrição, caso você queira ver, beleza? Claro, caso você queira assistir às 19 horas, todo santo dia A gente assiste Narutinha, a gente tá no Shippuden Então vocês têm que ir me acompanhar, mano, permeza? Tem que me acompanhar lá Mas aí, vamos fazer esse react Eu tô falando assim desse jeito, muita gente pode pensar Ué, o que você tá falando? É porque eu tô falando com a live e com o YouTube ao mesmo tempo Porque essa parte da live vai ser postada no YouTube logo Então, vocês estão ligados do que eu tô falando, né? Então, é por isso que eu tô falando com dois públicos diferentes Mas eu espero que os dois públicos diferentes sejam um só E acompanhem na roxinha às 19 horas, todo dia Mas enfim, sem mais enrolação agora Vamos reagir isso aqui? Rap dos Abusa, vamos lá 3, 2, 1, foi Vocês sabem que essa música também tá no Spotify e em todas as plataformas digitais, né? Vou saber, agora eu sei Só testar aqui se tá saindo o som Tá Não, 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 não Não, 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 não Foi mercenário nisso Na verdade é capitalista Vai, vamos Só confio no garoto que criei pra ser minha arma Pode ser colega, capanga E até quem me paga Se mexer comigo vai dormir Abaixo das águas Então, não, não é evidente Mesmo sob as águas Eu estou a um passo à frente Não, 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 não Não, não, não Não é evidente Mesmo sob as águas Eu estou a um passo à frente Eu pulou o fim e abraço Eu estou a um passo à frente Foi na neva que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo achute o dragão de água Sou monstro sem coração Foi na neva que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo achute o dragão de água Não só colecionam armas Eu coleciono marcas Olha como eu me sinto imbatível A que preço Demônio da neva mata Demônios são só demônios No Haku eu vi um brilho Que eu perdi há muito tempo Eu sei que foi cruel Um mestre piedoso Lembrando que o Haku é meu crush Meu Não é de mais ninguém É meu crush Eu não mereço teu céu E se eu começar de novo Mas será bem nessa ponte Que o Zabuza vai te vir Era isso que pensavam Só caiu se mil cair Nossa, cara O final da história dele foi bravo Viu como herói Foi na neva que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Se logo achute o dragão de água Sou monstro sem coração Foi na neva que eu perdi minha alma Se vier minha direção Não terei perdão Estilo agosto Se o dragão de água Essa parte ficou muito boa, né? Nossa, olha que casalzão da porra A vibe dessa música A música é muito diferente E eu achei isso legal Caralho, mané Interessante, velho Interessante Velho, eu curti A vibe da música Achei diferente Até porque o Zabuza É um personagem diferente Que sai muito do comum Eu curti o beat Tá ligado? Só achei que Foi meio morna a música Poderia ter alguns momentos Assim, né? Pra falar de uma De um lado dele mais profundo Principalmente do final Entendeu? Onde ele deixa de ser vilão E se torna um herói Digamos assim, né? Resumidamente falando Então isso daí Eu curtiria se acontecesse Tá ligado? Acho que só faltou isso Mas a música foi ok Foi boa, tá ligado? Teve em questão de técnica De flow De beat Pô Os caras sempre mandam bem Porque o galera dos 7 minutos É artista mesmo Antes de ser fã de anime Então eles conseguem fazer As boas coisas ao mesmo tempo Eu quero lançar um som Chamado Haku Entendeu? Eu quero Não comecei a escrever ainda Mas vou escrever Então o meu canal de música Está aqui no primeiro link Da descrição Caso você queira conhecer E acompanhar E esperar O rap do Haku Que a gente vai fazer Um trabalho legal lá Eu quero Tá inspirado Quando eu escrever Esse tipo de som Né? Então dá uma olhada lá É isso aí galera Lembrando que A gente sempre faz lives 19 Estamos online agora Certo? Não sei que horas Que você vai ver esse vídeo Então é isso aí mano Tranquilidade Até a próxima Valeu Pronto O vídeo pro YouTube Já foi feito né? Agora vamos voltar pra live Salve gente Beleza? Sem neurose No combate com o estresse Vem comigo Suba o nível Fique mestre Cheguei roubando a cena Não parei Experimentei Mudei o tamanho Da fortaleza Marasmo Não é rotina De caminho Me diz aí Tu tá afim De morrer sozinho? Senta Vem com a puta Fuma cheira Tanto faz No estilo Scarface Meu pô A pegada é mais sagaz Tanto faz Machado Fuma que é o pessoal Que os pessoal é o ego Entrevine Fuma que tal É o ego Fuma que tal